A vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 5 de junho. A estimativa do Ministério da Saúde é de que 46% do público-alvo foi vacinado até amanhã desta sexta-feira, o que representa mais de 23 milhões de pessoas. Com o novo prazo, a meta é vacinar 80% das pessoas consideradas com mais riscos de desenvolver complicações causadas pela gripe.